Olá pessoal, então é o seguinte, deixa eu só ativar aqui, olha só, eu vou acessar aqui agora a câmera do celular do meu iPhone para vocês poderem então acompanhar, veja que eu já fiz o deploy aqui, certo? Por que a gente vai ter que fazer assim? Porque o meu Wi-Fi está desligado, como está desligado vocês não vão conseguir visualizar pelo aplicativo, tem que ser pela imagem do meu celular, então, pessoal, como eu não estou conectado, o que vai acontecer? Olhem só, vou botar aqui um GGG aqui, tá? Beleza, beleza, então o que aconteceu? Gravou aqui, certo? O nome e o e-mail e tem um N aqui, que não gravou no banco de dados, inclusive tem um erro aqui, né? Vejo que tem um erro aqui, é porque ele não está conseguindo conectar com a base de dados. Até eu poderia até colocar aquele campo de tentativa ali embaixo para vocês poderem acompanhar melhor, tá? Mas tudo bem, então vamos fazer assim, estou sem conexão, perfeito? Estou sem conexão. Então agora é o seguinte, eu vou fechar ele, fechei ele, certo? Vou ativar aqui o meu Wi-Fi, certo? Ativei o meu Wi-Fi. Como ele está ativo, eu vou usar o software para ficar melhor essa gravação, só um pouquinho. Agora sim, então, com o programa aqui, olha só. Vamos ver se ele está aberto? Não, vejo que ele está fechado, né? O nosso aplicativo que nós criamos está fechado, então vamos executar ele aqui. Então, pessoal, vejam que agora, agora eu tenho conexão, tá? Então, o que acontece? Ele vai, opa, vejo que já mudou aqui para S, certo? E já salvou na base de dados. Então, vamos ver o que foi que ele salvou lá na base de dados? Vamos lá ver o que foi que ele salvou na base de dados. Opa, olha aqui, é isso que eu queria chegar com vocês, ó. Vejo que ele não gravou o nome e no e-mail ele gravou a descrição do e-mail. Por que que isso acontece? Se, se na primeira vez que eu tivesse digitado o nome lá no celular, certo? Lá no aparelho celular, quando a gente tivesse digitado lá a primeira vez o nome, e-mail e tudo mais, o que que eu ia fazer? Ele gravava certo, ok? Você lembra que ele gravava certo por quê? Porque ele vinha aqui e aqui, então, ele pegava a descrição do celular, que era uma variável, que na hora de digitar ele setava para essa variável, ok? Aqui, como eu não estou digitando, eu não estou atualizando essa minha variável aqui. É por isso, pessoal, que nós vamos ter que, aqui no banco de dados, nós vamos ter que mandar, então, gravar no banco de dados, não o conteúdo de uma variável, porque eu posso não ter digitado nada, simplesmente eu quero gravar o que tem no meu SQLite. Então, eu não preciso vir aqui agora, pessoal, e digitar essa variável aqui, simplesmente a gente vai usar o nome lá no meu banco de dados, que é o meu fdquery, fdquery, que é o meu consulta nome, certo? .value, vai pegar o valor do nome. E aqui no e-mail, fdquery, fdquery, e-mail.value. Lembrando, pessoal, que isso aqui, na verdade, essa palestra já ocorreu, tá? Então, eu vou ter que mudar para um outro evento. Isso aqui, por enquanto, está fixo, depois pode ser feito diferente, né? Algo mais dinâmico. Mas, assim, pessoal, isso aqui, ele deverá funcionar tanto para os novos, quando tu está a primeira vez, e também para quando não tiver conexão, certo? E daí, o cara acessar e tudo mais. Então, vamos lá, vamos fazer exatamente isso. Vamos executar esse cara aqui. Vamos executar esse cara aqui. Vamos vir aqui. Certo? Vamos sair dele. Veja, pessoal, que eu estou com o meu Wi-Fi ligado. Certo? Ativo, beleza pura. Então, vamos excluir esse programa aqui. Tem que excluir, tá? Senão, vai ficar os arquivos ali. E também vou excluir no meu banco de dados. Por quê? Porque eu vejo que a gente mudou agora. Deixa eu ver se eu... Nós mudamos aqui a programação. De qualquer forma, ele terá que funcionar tanto para os novos, quando tiver conexão, quanto para as vezes que eu acessar e eu não tiver gravado esses dados ainda no banco de dados. Tudo isso vai ter que funcionar. Então, vamos aguardar ele acessar aqui agora. Beleza? Vejo que ele acessou aqui. Eu vou botar um A aqui, tá? E aqui eu vou botar um BB. Tá? Beleza? Vejo que ele gravou. Tá N. Porque primeiramente ele grava um N no banco, né? No Scratch. Depois ele tenta, opa, gravou, consigo gravar um servidor e já mudou para S. Significa o quê? Que aqui eu já tenho esse cara aqui gravado. Tá certo? Então, ou seja, pessoal, veja que funcionou perfeitamente. Essa mudança que a gente fez, ele está funcionando para as inserções. Quando de cara eu tenho acesso à internet, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar o dar isso aqui novamente, certo? Eu vou vir para cá. Vamos excluir esse cara aqui. Porque agora a gente vai partir do princípio que eu não tenho conexão. Certo? Vamos fechar esse cara aqui. Vou limpar o banco de dados. Veja, pessoal, que tudo são testes que tem que ser feito, né? Senão... Estão fazendo aqui uma bateria de testes e já explicando para vocês a lógica. Então, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Ele está enviando para lá. Eu vou ter que desativar esse camarada aqui. Então, a gente vai usar aqui o... Deixa eu ver aqui o... O meu iPhone para poder estar mostrando para vocês. Olha só. Veja, já carregou aqui. Porém, eu vou agora desativar aqui o Wi-Fi. Certo? Daqui está aqui. Desce aqui. Eu vou desativar o Wi-Fi. Então, você pode acompanhar tanto pela tela do iPhone quanto do meu celular aqui. Ok? Então, vamos desativar aqui. Eu desativei. Certo? Agora, essa tela aqui já não serve para nada porque está sem conexão com a internet. Então, olha só, pessoal. O que nós vamos fazer? Agora, a gente vai cadastrar ele. Só que vocês viram que eu estou sem conexão, né? Simplesmente eu não tenho conexão. Está aqui um H, J, J aqui. Está aqui qualquer coisa. Aqui, GG aqui. E vamos dar um OK. Então, como eu estou sem conexão, olha o que deu ali, pessoal. Veja que simplesmente deu N e aqui tentativa 1, 2, 3, vai acumulando aqui de tentar gravar no servidor. Estou no segundo tentativa, como vocês podem enxergar aqui. Certo? Eu vou ter que aumentar. Ó, 3 deu ali, né? Agora, de 5 em 5 segundos. Então, o que a gente vai fazer? Agora, o que vai acontecer? Eu vou sair desse camarada aqui. Ó, saí dele. Ok? E vamos entrar novamente. Certo? Veja que quando eu entrar novamente, o que vai acontecer? Ok, eu trouxe aqui. Mas ele vai tentar, ele vai ativar. E novamente, eu tento ativar 1, 2, cada 5 segundos vai dar. Aí ele tentou, não conseguiu e continua dando erro. Está ok? Então, vamos tentar, vamos sair daqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos ativar o meu Wi-Fi. Aqui, pá! Ativei o meu Wi-Fi. Certo? E nós vamos, veja que se tu olhar aqui o banco de dados. Né? Eu não tenho nada aqui. Está completamente vazio. Agora, vamos executar aqui o nosso projeto 1 aqui, a Ibicon. Agora, tem conexão com a internet, né? Então, veja que está aí, né? Lá. Vai verificar aqui, vai tentar acessar a internet. Ó, opa! Já mudou para essa. Ou seja, já deverá ter gravado aqui no banco de dados. Vamos ver aqui. Olha, show de bola. Ou seja, pessoal, agora está funcionando perfeitamente essa parte aqui da conexão, da integração aqui, a aplicação nossa com o servidor. Ou seja, quando o cara instalar o aplicativo, ele vai tentar, você vai digitar o nome e-mail e vai tentar gravar no servidor também. Vai gravar no banco local e vai tentar gravar no servidor. Se deu certo, deu. Se não deu, ele vai ficar tentando. Aí, tu vai fechar o aplicativo, vai abrir de novo. Aí, já tem os dados. Aí, ele vai ir lá e vai. Como já tem os dados, então, ele vai simplesmente vir aqui e vai tentar gravar. E toda vez que tu acessar, ele vai tentar fazer isso. Essa tentativa aí, a cada 5 segundos, que daí, tu pode ver aqui, não, é muito, é muito, é muito a cada 50 segundos, para não ficar muito. Também pode, né? Então, tu vai botar o tempo que você achar que é necessário. De qualquer forma, pessoal, agora a gente tem esse exemplo aqui funcionando perfeitamente aqui, integrando aqui. Agora, e com isso, pessoal, isso aqui é só a pontinha do iceberg, né? Ele é pouco. Com isso aqui, agora funcionando, esse sincronismo, digamos assim, agora com isso aqui, tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode enviar os dados que tu quiser, né? Eu quero enviar o nome do evento, o nome do palestrante, eu quero enviar, enfim, aí tu, a hora que o cara entrou, a hora que o cara saiu. E vejo, pessoal, que nós nem entramos no iBeacon propriamente dito, né? É que isso aqui é a base, precisa ter isso aqui. Agora, quando a gente trabalhar com o iBeacon, aí, nós já temos a base toda pronta. Um grande abraço, até mais e tchau.